Bom dia, irmãos, por aqui Claudino, passando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo que Jesus nos abençoe, pedindo que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ensine a amar, que Jesus nos ensine a perdoar, que Jesus nos façamos uma pessoa humilde, e o principal, Jesus, leva o convite para longe da gente, Jesus, leva esse convite para longe de seus irmãos, porque só o Senhor é que pode fazer isso por nós, somente o Senhor, mais ninguém. O Senhor tem onde levar ele, guardar ele, trancar ele, dar fim a ele, só o Senhor, somente o Senhor, Jesus. Então, eu lhe peço, lhe peço, não se aborreça comigo, eu lhe peço todo dia. Eu peço agora, eu peço a nova vida do Pai Eterno, mas eu lhe peço, mais uma vez, Jesus, no escura, leva esse convite para longe da gente, Jesus. Eu lhe peço também, pela saúde de nossos irmãos, irmão do Senhor também, cabaloísmo, depressão, muito grande, manhã e areia branca. César Jabatão, Tantacismo Maia, está bem melhor, graças a Deus. O nosso saudável Alfredo está em Natal, internado, está com o rinho paralisado. Vai começar a fazer módi-álise hoje, para ver se aproveita o rinho, se não vai ter que tirar. Regilene, aqui em Mossoró, se recuperando de uma cirurgia no joelho. Dona Eulá, lá em fazer uma cirurgia, se Deus quiser, Jesus está com a mão em cima dela. Gabriela, em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia também. O nosso sargento Gonçalo, lá em Natal, teve um AVC, está internado na UTI. O nosso sargento Gonçalo, Gonçalo não, o Wilson. É lá de Encanto, ele está internado em Pau dos Ferros, está na UTI, está entubado. Aqui também em Mossoró, o nosso sargento Bonifácio. Covid também, Bonifácio, a lei de Grosso. Está na UTI, mas não está entubado, graças a Deus. Então, lhe peço, Jesus, por todo esse pessoal, principalmente por esses dois, Bonifácio e o Wilson, que estão internados, estão na UTI, precisando de ir para casa, Jesus. Eu peço ao Senhor que cure eles e peço a vocês que estão vindo. Vocês, eu não interesso que vocês sejam católicos, evangélicos, espiritas, o que vocês forem. Eu quero que vocês peçam a Jesus por essas pessoas que eu falei aqui. E por mais outras pessoas que vocês conhecem. Peçam a Jesus. Não interessa a sua religião. Peçam a Jesus. Chama seu vizinho, chama seu irmão e vamos pedir a Jesus. Vamos clamar a Jesus para tirar esses meninos, desses leitos de hospitais, para levar para casa. E nós sabemos, Jesus, que o Senhor vai atender. Eu não tenho esse cartaz com o Senhor, mas as famílias devem terem. Mas eu estou pedindo por eles. E quero também agradecer ao Senhor, Jesus. Todo dia eu quero lhe agradecer várias vezes. Por mais esse dia que estamos dando, dia bonito, dia lindo. Um sábado bonito. E agradeço por esse sábado. Agradeço por nosso alimento. E você que está aí do outro lado. Agradeça também a Jesus. Diga várias vezes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga isso várias vezes. Agradeço por nós somos muito ingratos com Jesus. Nós só queremos puxar. Mas para agradecer, temos preguiça. E agora mudando de assunto. O povo ama muito, né? Meu amor, eu amo essa mulher. Eu amo esse homem. Eu amo isso. Tudo o povo ama demais assim. Porque eu nunca vi o povo ter um amador tão perto. Mas vocês amam de verdade mesmo? Será que vocês amam? Porque eu tenho umas perguntas aqui para fazer. A quem ama? Porque, meu amor, você ama aquele homem demais. Você morre por ele. Você ama aquela mulher demais. Você morre por ela. É um amor louco. Mas não basta só dizer que ama. Você tem que amar de verdade. Você dá atenção àquela pessoa que você ama? Dizendo que ama e não dando atenção? Nada. Você cuida dela? Você cuida daquela pessoa? Você tem tempo para ela? Você tem, assim, você elogia ela todo dia? Levanta o astral dela? Você só procura ela quando tem interesse, né? Quando quer alguma coisa para resolver? Aí você procura. Então, se você não faz isso, você não ama. Para você amar, você tem que desfazer de muita coisa. Você tem que dar atenção. Você tem que cuidar. Você tem que zelar para aquela pessoa. Você tem que elogiar. Tem que estar ali perto daquela pessoa. Não é que vai abandonar as suas coisas. Mas cuida daquela pessoa. Tem que amar. Amar de verdade. Não é só daqui para fora, não. É amar de coração. E, principalmente, amar aquela pessoa que não gosta de você. Vixe, mas é difícil, né? Pois é. Você amar quem diz que lhe ama? Tem que amar seu inimigo. Você tem que amar quem odeia você. Vixe, Maria. É. É isso que Jesus quer. Ame quem lhe odeia. Perdoe quem lhe odeia. E seja umido com todo mundo. É isso que Jesus quer. E todos nós. Nós, fazendo isso, recebemos o abraço de Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal se não gostou. Inscreva-se mesmo. Obrigado, Jesus. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.